Bom, moçada, ontem tivemos aquela reunião, os caras vieram aqui, o Léo e o Júnior, nós conversamos, falamos do repertório, aí eles já deixaram algumas músicas já definidas do nosso novo repertório, e eu escrevi esses arranjos aqui, que é o blá blá blá, troco chip, são as músicas que nós definimos ontem. E agora eu estou indo para São José dos Campos para o estúdio, conhecer a banda e começar o ensaio, aí começa a loucura, aí começa o pega para capar mesmo, aí a gente vai definir que levada vai ser a música, que instrumento vai ser o solo, é bem assim mesmo, é um laboratório, todo mundo dá sua opinião, tem hora que dá umas guerras lá, mas não morre ninguém não, não tem perigo não, depois no fim o DVD fica bonito. Se você barbeirar, eu estou filmando, hein? Depois do DVD eu vou comprar uns 20, ver se... com o meu coração, eu não sei como me faz essa vontade de ficar... Tinha alguns medos, assim, pô, não sei como é que vai ser, o cara vai chegar... Maravilhoso, é bom que ele deixa, deixa livre, né, pra gente poder criar também. Isso é um ligador de água da nossa carreira, né? Esse DVD vai definir o nosso futuro como músicas. A banda do momento, né? O momento só tem eles. O Maestro Pinoca aí, o nosso gênio, e tá tudo mil maravilhas, repertório graças a Deus, bem escolhido. Hoje eu assisti em duas, e os outros dias atrás eu já tinha oito prontos. Fechou amanhã no Paraná, vou encontrar coisas no domingo. Hoje, quinta-feira, ensaiamos até a parte da manhã. Sextanejo bombando em Porto Alegre, muito bom. Eu só vou queimar essa turma, saindo do hotel Pequim. Sensacional, cara, a experiência, o que ele passa pra gente. Apesar de nós sermos velhos de estrada, a cada dia que passa a gente tá aprendendo. Ainda mais com um homem desse aí, né, moçada?